Bom, meninas, então, como promessa é dívida, eu fiz uma enquete lá no nosso grupo no Facebook e no Instagram sobre qual a melhor forma pra gente fazer esse vestidinho e vocês votaram que um vídeo aqui no YouTube. Então, vamos lá pro nosso vídeo aqui no YouTube. Antes da gente começar, não se esqueçam, se vocês não são inscritos ainda, se inscrevam, já deixem o joinha de vocês, comentem o que acharam e vamos pro vídeo rapidinho pra que vocês possam aprender. Primeira coisa, vocês vão lá no nosso grupo no Facebook, o Costuristas e Cia, e vão baixar o molde. Baixar o molde, meçam a linha teste, que tem que dar cinco centímetros, imprimiu a folha que tem a linha teste, deu cinco centímetros, termina a impressão da peça, a parte da frente dele são quatro folhas e a parte das costas são cinco. Aqui no meio, vocês vão ver que tem uma linha extra. Tem aqui embaixo e tem aqui em cima. Tem a linha da barra e tem essa linha no meio da peça. Essa linha é o tamanho do revel, tá? Então, a gente corta uma vez com o tamanho certinho e uma vez até que essa linha, que é a linha do revel. Pra começar, vamos aprender a fazer este aplique. Eu vou explicar pra vocês como é que funciona o aplique, mas antes eu vou mostrar pra vocês já os tecidinhos cortadinhos, bonitinho. Nós temos aqui, eu tô fazendo numa estampinha de Natal. Nós temos aqui, parte, vocês vão ver que a parte das costas e a parte da frente, ela é diferente. Aqui em cima, ó, ela tem essa diferencinha, tá vendo? A parte das costas é um pouquinho maior. Parte das costas cortado na dobra do tecido, parte da frente cortado na dobra do tecido. Revel cortado na dobra do tecido. Paula, como é que eu faço? Como é que eu corto na dobra do tecido? Funciona da seguinte forma, eu abro o meu tecido, pego o meu tecido aberto, dobro ele e posiciono o molde aqui nessa dobra. Isso é a dobra do tecido, tá? As nossas alcinhas nós vamos cortar quatro vezes, lembrando que o molde também está na dobra do tecido. Então, eu vou tá com o meu tecido dobradinho dessa forma, vou cortar, quando eu abrir, ela fica dessa forma. Então, essas são as partes que nós vamos precisar pro nosso vestidinho. Pra vocês calcularem quanto vocês vão gastar de tecido pra montar essa peça, vocês vão pegar a parte das costas e vão medir a altura dela. A altura da parte das costas é a quantidade de tecido que vocês vão utilizar. Por exemplo, 60 centímetros de altura, então, vocês vão usar 60 centímetros. Comprem sempre uns 5 centímetros a mais, porque a gente pode ter algum errinho, alguma coisa. Então, é bacana ter essa margem, tá? Pra gente fazer esse aplique, ó, o molde de vocês vai ter o desenho da flor, da folha e da flor do meio, tá bom? Então, nós vamos precisar de termocolante definitivo e nós vamos precisar de tricoline. Eu faço o seguinte, eu posiciono o avesso do meu tricoline pra cima, o termocolante, ele é uma película, ó. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, ele é essa película transparente e ele tem esse papelzinho leitoso. Eu preciso que essa película transparente fique em contato com o meu tecido e esse papelzinho, ele fica virado pra cima. Eu vou pegar o meu ferro, aqui tá desligado, por isso que eu tô sem uma tábua, tá? É só pra mostrar pra vocês mesmo. E eu pressiono, eu não faço esse movimento de passar, eu só pressiono, tá? E é importante que o ferro também esteja desligado o vapor. Pressiono. No próprio papel termocolante, ele vem instrução de quantos segundos é ideal vocês deixarem. Eu tô usando o da Círculo, mas tem diversas marcas. Pressionei, pressionei, pressionei. Ele vai ficar dessa forma, ó. Coladinho. O que que eu vou fazer aqui? Vou pegar o meu desenho, vou desenhar aqui uma folhinha, só pra simbolizar. Porque assim, o desenho que eu deixei pra vocês é só uma sugestão. Vocês podem desenhar o que vocês, usar o aplique que vocês quiserem, fazer peças temáticas. Tanto que nesta pecinha de Natal eu vou fazer um pouquinho diferente daquela flor. Ó, a gente vem, recorta. E só depois de recortar, eu venho aqui e tiro a minha película branca. Vocês vão perceber que o tecido, ele fica brilhando. Lembrando que eu tô aqui no avesso do tecido. Ele fica brilhando. Isso aqui é a cola, tá? E aí, depois, ao longo da montagem da peça, a gente cola. Nesta peça de Natal, e aqui fica uma sugestão pra vocês também, eu vou trabalhar com esse material de glitter. É um glitter termocolante. Eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram da pessoa que vende, tá? Esse aqui vocês não precisam colocar o papel termocolante. Ele já tem. Ele parece um plástico. Ele tem mais ou menos a textura de um plástico quando a gente pega. Mas quando você cola na roupa, ele adere bem ao tecido e fica bacana. Esse glitter, ele não desfaz, tá? Ó, eu tô passando a unha com força. Ó, e ele não desfaz. Vocês podem ver que na minha unha não tem nada. E ele continua intacto. Então, pode colocar na roupinha sem medo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou pegar aqui a parte da frente da minha peça. Pra gente fazer primeiro o nosso aplique. Abrir a frente da minha peça. Eu vou marcar aqui, vou precisar de uma caneta fantasma. Ó, peguei a minha caneta fantasma. Eu vou marcar aqui, embaixo. Entre seis e oito centímetros, na barra, aqui no centro. Essa altura vai depender do que vocês, da altura que vocês querem. Essa altura, pode, a gente pode colocar o aplique um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo. Nós só temos que cuidar pra ele não ficar muito na barra. Pra hora que a gente fazer a barra, ele não ficar muito embaixo, tá? Então, eu marco aqui. Seis centímetros. Aqui no centro. E eu vou marcar seis centímetros... Aqui nas laterais. Como ele é curvadinho, eu não posso simplesmente fazer um traço reto. Eu vou pegar o meu molde. Cadê o meu molde? Ó, peguei aqui o meu molde. E aí, usando essa parte de baixo do molde, ó, aqui embaixo, eu vou posicionar a parte reta aqui na dobra do tecido, na minha marcação. E a parte curvadinha aqui. Não tem problema que fique um pouquinho pra fora, tá? É só pra que a gente consiga o mesmo desenho curvadinho aqui embaixo, a gente consegue o mesmo desenho curvadinho aqui em cima. E aí, eu vou passar um traço. De um lado, e passo o mesmo traço do outro lado. Essa é a marcação que eu vou utilizar pra costurar a minha cianinha. Talvez vocês não consigam enxergar direito. Deixa eu ver se dá pra ver direitinho aqui, ó. Estão vendo o tracinho aqui? A cianinha, ela existe de várias espessuras diferentes. Vocês vão escolher da espessura que vocês quiserem. Pode usar uma mais larga, uma mais estreitinha. Pode trabalhar com cores diferentes aqui. Por exemplo, ó, eu usei uma bem larga, uma intermediária e uma estreitinha. Eu posso colocar uma, duas, três, quatro camadinhas de cianinha. Vai depender realmente do gosto. Nessa aqui, eu tô usando uma intermediária e tô usando uma estreitinha. Como eu tô trabalhando com dourado e o meu tecido já é muito, 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 muito chamativo, eu vou usar só duas camadinhas de cianinha. Então, eu vou posicionar aqui, ó, a parte de baixo da minha cianinha, onde faz a curvinha aqui na minha linha. Posiciono tudo isso aqui, ó, certinho. E aí, eu costuro aqui na parte central da cianinha. É importante que fique bem nesse meinho. Costurei a primeira camadinha de cianinha. Eu vou costurar agora a segunda camadinha de cianinha. E aí, eu venho aqui com ela e vou posicionando paralela com a camadinha anterior. E aí, eu faço o mesmo processo de costurar bem em cima. Cianinhas costuradinhas. Esse aqui, eu vou colocar este aplique de árvore de Natal. Eu venho aqui, ó, posiciono o meu aplique. E aí, eu pego o meu ferro e eu pressiono o tempo indicado no termocolante ou no material com glitter. De acordo com o material que vocês escolherem. E aí, esse meu material já vai estar colado. Eu não preciso fazer ponto caseado, eu não preciso fazer nada disso. Ó, o aplique tá coladinho. Na mesma loja que eu comprei o termocolante com glitter, eu comprei essas estrelinhas aqui, que também são termocolantes. Ó, tem duradinha, tem prata, tem coloridinha. Eu posso, por exemplo, colocar uma estrelinha em cada galho da minha árvore. E aí, é o mesmo processo. Eu coloco, é... Eu só coloco aqui algum material pra proteger, quando eu for pressionar o meu ferro. E aí, neste... Pra proteger, nesse espaço pra proteger, quando a gente usa o termocolante que fica esse papelzinho branco, eu posso guardá-lo pra usar pra isso. Coloquei as minhas estrelinhas aqui, ó. Coloco o meu papel em cima. Faço o uso do ferro. E esse papel, ele protege pra que não queime as minhas estrelinhas, tá? Eu não vou aplicá-las, pelo menos não por enquanto. É só uma... Uma dica, uma sugestão aí pra vocês. E aí, quem não quiser comprar o glitter, quem não quiser comprar a estrelinha, pode, por exemplo, fazer com tricoline normalmente mesmo. E colocar uns botõezinhos coloridos, ou colocar pérola coloridinha. Também fica aí uma sugestão pra vocês. Ou mesmo fazer com a própria florzinha que a gente fez, é... No outro... No outro modelê. Fizemos toda essa parte da frente da nossa peça. A gente vai, então, fazer a junção de lateral. O mesmo processo que eu vou utilizar pra fazer na peça, eu vou utilizar pra fazer no meu revel, tá? Eu vou posicionar aqui. A gente vai fechar com costura francesa. Eu vou posicionar aqui, avesso com avesso. Eu preciso que a cava fique certinho assim, tá? Ó, posiciono aqui. E aí, eu costuro com margem de meio centímetro. Tanto aqui na nossa peça, dos dois lados, quanto no revel. Costurei a lateral com margem de meio centímetro. Eu vou vir aqui e vou refilar essa margem. Ou seja, eu vou reduzir a margem pela metade. Venho aqui e corto. Essa parte da margem é de extrema importância, tá, gente? Pra que a peça fique realmente na medida certa. Refilei dos dois lados, viro a minha peça. De forma que ela fique direito com direito, que eu fique olhando pro avesso. Alinho isso aqui, ó. Passo o ferro direitinho. E aí, eu costuro mais uma vez com margem de meio centímetro. Fechei a minha costura. Eu vou agora empanhar. Eu dobro uma vez, depois eu dobro de novo. De preferência, uma barrinha bem fininha. Quanto mais fininha eu consigo fazer essa barrinha, mais bonitinha fica por ele ser um pouquinho abaulado. Por ele ser um pouquinho arredondado. Bainha feita. Como eu disse, o mesmo processo a gente faz no revel. Ó, tô com as duas peças iguais também. Fiz a bainha. A gente vai deixar isso aqui de lado um pouquinho, porque aí eu vou pra alça. Tô aqui com as minhas quatro alcinhas. Eu vou dobrar a minha alça dessa forma. E eu vou costurar com margem de um centímetro nessa parte curvadinha dela até aqui embaixo, nas quatro peças. Alças costuradas. Nós vamos agora fazer o seguinte. Essa pontinha da minha alça, eu vou cortar fora, pra que não fique excesso de tecido na hora de virar. E aí, eu venho fazendo piques em toda essa área curvinha. E depois, nós vamos refilar. Ou, eu corto essa pontinha. E ao invés de fazer pique, eu venho aqui com uma tesourinha de picotar. E corto até lá embaixo. Porque aí, eu já faço o pique, e aí, eu já refilo tudo de uma vez só. Feito isso aqui, nós vamos desvirar a nossa alça. Com a ajuda da tesoura, ou de um viraboneca. Eu gosto dessa chavinha de fenda, gente. Pra desvirar. Ela tem uma pontinha... Mesmo nas peças mais fininhas, eu consigo desvirar com bastante delicadeza. Acerto aqui com a pontinha da minha chavinha, a pontinha da minha alça. Termino de desvirar, vou acertar tudo bonitinho aqui. E vou passar o ferro, pra que as minhas alças fiquem bem retinhas. Alças todas prontinhas. Eu vou pegar a minha peça. Nós vamos fazer uma marcação de um centímetro, a partir da cava de cada lado. Tá vendo, ó? Daqui pra dentro, eu marco um centímetro. Daqui pra dentro, eu marco um centímetro. Tanto frente, quanto costas. Daqui pra dentro. Daqui pra dentro. Um centímetro. Fiz isso, eu vou posicionar as minhas alças com alfinete. É importante aqui a gente tomar o cuidado de que essa curvinha esteja sempre voltada pro mesmo lado. Por exemplo, eu tô colocando aqui, ó. Posicionei a minha alça rente, com a minha marcação de um centímetro, aqui na lateral. Com a minha curvinha virada pra dentro. As outras, eu vou ter que posicionar todas viradas pra dentro também. Não tem um lado certo se pra dentro ou pra fora. A única coisa que eu preciso tomar cuidado é que as minhas alças estejam todas posicionadas da mesma forma. Pra que a minha peça fique certinho. Vamos lá do outro lado. Curvinha virada pra dentro. Alça posicionada. Alça posicionada e vou alfinetando. Curvinha virada pra dentro. Alça posicionada. E vou alfinetando. Alfinetei as minhas quatro alcinhas. Eu vou pegar o meu revel. Vou virar de forma que fique o direito do revel virado aqui com o direito da minha peça. Tipo, eu tô com o meu revel com o avesso virado pra mim, ó. Vocês conseguem ver aqui pela costura, aqui pela margenzinha, que eu tô com o avesso do meu revel virado pra mim. Eu vou vestir o meu revel aqui no meu vestido, ó. Coloco a minha mão aqui por dentro, pego o vestido e trago. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou alfinetar aqui nas laterais. É importante, gente, que essa margenzinha, ela não fique torcida. Vamos supor o seguinte, ó. Aqui, ela tá virada pra cá. Vocês conseguem ver? Aí, lá em cima, eu viro pro outro lado. Isso aqui vai deixar o vestido repuxando, tá? Então, se ela tá virada pra frente, aqui embaixo, aqui em cima, ela também precisa ficar virada pra frente. A mesma coisa aqui no revel. Ó, aqui consegue ver melhor ainda. Ele tem que tá sempre pro mesmo lado, pra que não fique repuxada a peça, tá? Então, vou alfinetar aqui. Vou alfinetar aqui em cima, pra que fique certinho. E do outro lado, eu faço a mesma coisa. Alfineto. Aqui, eu presto atenção na minha margenzinha, pra ver se ela tá virada pro lado certinho. Alfineto. Alfineto. E aí, com tudo alfinetadinho, com tudo alinhadinho, eu vou costurar toda essa parte de cima com margem de um centímetro. Ó, eu tô com tudo alfinetadinho aqui, tá? Parte das costas, parte da frente, tá tudo alfinetado. Eu vou costurar tudo isso aqui, as cavas e a parte de cima, tudo com margem de um centímetro. Costurei tudo. E aqui, eu costurei com essa cor mais clarinha, pra que vocês pudessem enxergar melhor. Vou tirar aqui os meus alfinetes, tomar cuidado de tirar todos, pra não passar com a tesoura em cima de nenhum deles e perder o fio da tesoura de vocês. Esses cantos, eu corto na diagonal, todos os quatro cantos. E as cavas, é o mesmo esquema que eu já falei antes, na alcinha. Por se tratar de uma parte arredondada, eu preciso fazer os piques e refilar, ou eu corto com a minha tesoura de picotar. Gente, invistam em uma tesoura de picotar. Eu acho que eu falo isso em todos os meus vídeos, mas é uma ferramenta que vai trazer muita, 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 muita agilidade pro ateliê de vocês. E o acabamento da peça também fica muito bacana. Corto aqui dos dois lados. Ó. Cortei, picotei. Viro aqui o meu vestido, jogo aqui o revel pro avesso. Puxo as minhas alcinhas, alinho a minha peça. Vou passar o ferro. E aqui, vocês têm duas opções. Vocês podem fazer um pês-ponto de acabamento, aqui na parte de cima, ou só passar o ferro e alinhar. Direitinho mesmo. Eu, particularmente, só passo o ferro e alinhava. Faço os meus lacinhos, e tá prontinho o nosso vestidinho. Lembrando que essa é uma peça muito bacana pra quem tá começando, é uma peça que gasta pouco tecido. Vocês podem também fazer esse modelinho dupla face, por ser um vestido bem facinho, por ser bem rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês têm alguma dúvida sobre termocolante, querem mais vídeos sobre termocolante, sobre apliques, enfim. Beijos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.